Zilu Camargo resolveu expor toda a verdade ao longo da chegada da Zilu no Brasil. Até hoje a Zilu expôs toda a verdade porque ninguém estava conhecendo a verdade, né? Porque o Zezé falou, muitas das vezes, aquilo que ele mesmo falou, mas a Zilu nunca expôs o lado dela. Então é o que ela está expondo aos poucos para as pessoas entenderem como foi que aconteceu. Porque até falar que ele é um ótimo pai, que nunca faltou nada para os filhos, ele fala, né? Mas aí está a Zilu para contradizer ele, né? Então o que acontece? O Zezé é um tipo de pessoa que gosta de ficar ostentando, ele gosta de aparecer, ele gosta de mentiras, né? Ele não fala, ele nunca fez um programa falando, olha, a Zilu foi muito importante na minha vida, no momento que eu não tinha comida para dar para os filhos, ela se virava, ela dava um jeito, ela corria atrás. Ele nunca falou isso, ele nunca falou isso. É muito mais fácil ele falar igual ele fala aí, é da amante aí nos programas que ele está, do que ele fala de uma mulher que ajudou ele, cuidou dos filhos dele, fez tudo por ele, né? E ele nunca deu valor, né? Mas agora ele está achando ruim a Zilu falar a verdade, ele está achando ruim a Zilu expor toda a verdade. Ele já perguntou por que a Zilu está contando o negócio da vida deles agora. Zilu falou, ué, você não falou que casou comigo porque eu estava grávida? Você não falou que mulher feia tem que ser traída? Você não falou várias coisas? Então agora eu também tenho que falar aquilo tudo que aconteceu realmente. Então ele agora está vendo, né? Que a verdade está aparecendo, a verdade está aí. Ele já procurou a Zilu para falar para a Zilu o que está acontecendo. Por quê? A gente escuta cada barbaridade que a Zilu conta desse Zezé, né? E aí o que acontece? Agora ele veio questionar a Zilu, falando que ela está falando mal dele para os outros, está expondo ele para os outros, não sei o que é que tem, mas ele não expôs. Quando ele arrumou essa quenga sem vergonha, roubadeira de marido dos outros, essa quenga escrota aí, ele não fez o que fez, não chamou, não abusou dela, não falou mal dela para todo mundo, então agora ela também pode fazer a mesma coisa. Ela também pode fazer a mesma coisa. Chumpe trocado não dói, né? Então, a Zilu agora está falando tudo a verdade para as pessoas ouvirem, né? É, ele fala... E Vanessa Camargo dizendo que ele foi um bom pai, que ele é um bom pai, nunca faltou nada para ele. Isso aí é ele que manda eles falar. Isso aí ele instruiu esses meninos, desde pequeno, para depor contra a mãe e falar mal dela. E falar que ele é um bom pai, que ele é tudo, que a amante é tudo, né? É tudo isso que as apronta. E depois está achando ruim da Zilu comentar, né? Da Zilu falar. Só que não adianta, né, gente? Falar, né? Achar ruim, porque a Zilu disse que vai começar a expor toda a verdade. Toda a verdade. A Zilu agora, gente, dessa última volta dela para o Brasil, a Zilu chegou aqui com gosto de gás, viu? A Zilu agora está... Parece que tudo que ela resolveu não agir, naquela época que a amante entrou na vida dela, agora ela está agindo. Agora ela está agindo. Eu acho muito bom a Zilu expor tudo isso, porque as pessoas ficam sabendo quem é esse nanico e essa piranha escrota, né? Até o próximo vídeo.